Hoje o asfalto encobriu, estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu, estrada que antes era a põe a barreira Estrada de barreira, de sol, chuva e paio Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu Estrada de barreira, de sol, chuva e paio